Olá pessoal, tudo bem? Na última aula que tivemos com os alunos, acho que foi bem perceptível para quem assistiu a aula, as minhas grandes dificuldades em repassar esse assunto que para mim já era um tanto comum. Isso ocorreu obviamente porque eu estava um pouco engessado, estava, não, ainda estou. Passei um tempo sem dar aulas e até sem desenhar tanto, desenhei nas férias um pouco. Mas eu queria aproveitar esse erro para ensinar até melhor, tanto tirar proveito para mim, no que diz respeito a melhorar as habilidades, porque todo professor ele precisa basicamente de duas coisas, ele precisa de maestria naquilo que faz, obviamente, e também ele precisa saber repassar, que é a parte didática. Reconheço que na última aula eu falhei das duas coisas, mas eu quero aproveitar esses erros, sim, foram erros, eu não fiz propositalmente, mas eu quero aproveitar esses erros para ensinar a vocês como é que vocês podem se autocorrigir. Então, vou mostrar os erros no meu desenho e vou mostrar o que é que eu estava preparando, o que é que eu observei que tinha que ser melhorado. Mas o ponto aqui não é você ficar atento aos erros que eu cometi, mas é que você aprenda a fazer as correções no seu desenho, ok? Porque tudo na vida é assim. Nós precisamos nos concentrar, não nos defeitos dos outros, mas nos nossos, correto? Então vamos lá. Então nós temos aqui o desenho de perfil do rosto feminino, e é importante dizer o seguinte, o rosto tem um padrão fixo, então independente se é homem, se é mulher, se é branco, se é negro, vai ser sempre esse padrão. Mas há as características de cada indivíduo, então vai mudar pouquinha coisa, entre um, talvez um nariz um pouco mais para frente, outro mais recuado, lábio mais carnudo ou menos, se as coisas vão ter diferença sim, ok? Então vamos lá. No caso do desenho aqui, eu tinha feito, por exemplo, o nariz um pouco mais para frente. E o que é que eu fiz aqui para poder entender o que é que eu precisava melhorar? Você primeiro vai fazer essa linha aqui vertical. E como é que você vai fazer essa linha vertical? Aproveite a aresta da folha. Então você tem a folha aqui, ó. Então você vai pegar essa linha que vai ser no lábio dela, essa linha deve estar no lábio, e a mesma distância que tem daqui para cá, você vai colocar em cima e vai puxar uma linha reta. Outra maneira de fazer isso é com o compasso. Você vai pegar a distância do canto da folha para o lábio, marcar em cima e novamente descer uma linha reta, ok? Essa linha aqui vai ser o principal guia nosso, né? É tanto que no esboço nós chamamos de linha guia mesmo. Então você vai ter essa linha aqui. Outra coisa muito importante é a distância do queixo para o nariz. E essa distância vai mandar, vai ser o nosso tamanho padrão. Ela vai determinar aqui, ó, que daqui para cá vai ser igual aqui e vai ser igual aqui, certo? Por causa do ângulo da câmera pode mudar alguma coisa quando você olhar. Por isso que eu vou mostrar com o compasso. Então do queixo para o nariz, outro traço aqui, ó, vai ser na sobrancelha, o outro aqui que é a testa. Essas três linhas são essenciais que você faça corretamente para poder fazer a correção. Então vamos lá para a correção em si. O que é que essa linha aqui vai me mostrar? Primeiro a distância daqui para cá, que é bem pouca. Então o nariz eu já corto aqui, não aqui como eu havia feito. Você observa agora no seu. Qual a distância daqui, dessa linha, para a ponta do seu nariz? Está correto? Está mais para lá? Mais para cá? Teria que ser aqui, ok? Agora olha a distância aqui, ó, da minha testa para essa linha. E olha o que eu fiz aqui. Então teria que recuar. Eu vou recuar a testa. Na altura ali da sobrancelha. Fiz ali a curva aqui do nariz. Ótimo. Então já modifiquei mais meu desenho, certo? Então daqui, ó, para cá, é o mesmo tamanho que daqui para aqui. Ou seja, forma um quadrado. Esse quadrado também vai ser essencial. Você vai perceber isso. Por que ele é essencial? Porque eu vou dividir ele no meio aqui, ó. E depois que eu dividir no meio, eu vou dividir no meio de novo, nesse cantinho. O que é que ele vai me dar? Ele vai dar aqui, ó, a distância do nariz, da asa do nariz. Então eu coloco aqui. Ele também pode me dar, tanto essa linha quanto essa, eles podem dar aqui a distância dessa linha aqui da íris. Veja como eu fiz aqui na frente. Mas agora com essa linha eu vou fazer uma melhor posição, ó. Então faço aqui. E a altura do olho, será que está certa? Aí como é que eu vou achar essa altura do olho? Eu vou dividir esse quadrado aqui, ó, vou dividir aqui pela frente em três partes iguais na vertical. Como seria isso? Faço aqui uma linha, outra linha. Então daqui pra cá tem que ser a mesma distância daqui e daqui. Eu vou conferir agora. Já peguei o compasso, já botei na medida, então, ó. Um, dois, três. Tá certo. Eu irei prolongar agora essa linha aqui, ó. E lá na minha referência, ela mostra então que o meu olho tem que subir um pouco. Tem que vir pra cá, ó. Pronto. Já melhorei meu desenho. Essa linha aqui, você já aprendeu desde lá no início, que é da pálpebra, né? Ela vem da íris e se transforma aqui na pálpebra. Ela é pra frente da parede aqui da íris, tá? Ali dá pra ver um pouquinho do lacrimal dela, ó. Eu acrescento. Vou colocar aqui o vinco da pálpebra superior. E agora a sobrancelha. Sobrancelha já me ajuda aqui, ó. Eu tenho essa linha aqui que tá dividindo no meio, nosso quadrado. E essa linha aqui. Então a sobrancelha, ela vai vir aqui assim. Prontinho. Já tenho ali o lugar da sobrancelha. Vou agora pra fossa nasal. Eu tento reparar aqui a altura, ó. Aqui eu faço só esse tacinho assim, ó. E pronto. Então dei um close agora aqui no nariz pra você poder pegar bem aqui as partes, ó. Fossa nasal. Não encosta nessa linha. Não encosta aqui. Tem um espacozinho. Também não precisa descer. Não precisa fazer essa linha aqui contínua. Só faz aqui. E faz aqui. Pronto. Só isso. Vamos descer agora pro quadrante 2. Quem depois acertar teve um jogo de sete erros aqui na câmera. Mas vamos lá. Nesse quadrante aqui, ó. Aqui no caso é o 1, tá? Aqui é o 2. Aqui é o 3. Deixa eu colocar aqui só por causa da minha câmera. Mais 1. Aqui. 1, 2, 3. Então vamos agora trabalhar essa parte 1. Lembrando que essa parte 1 é igual a 2 aqui em altura e em largura. Ou seja, aqui é 1 quadrado. Aqui é outro quadrado também. Então vou descer aquela terceira linha, aquela quarta linha, né? Se eu dividir esse quadrado aqui, ó. No meio, no meio de novo. Aí desci essa linha aqui. O que é que eu tenho? Vou olhar lá na minha referência, ó. A boca é um pouco pra cá. Pronto. Agora eu vou dividir essa parte igual a essa daqui, ó. Em três partes iguais. Eu já medi, já conferi. Você vai dividir em três partes. Ou seja, vai fazer duas linhas. Duas. Você faz duas linhas e dividir em três partes. Então vamos colocar aqui A, B e C. Só pra gente não se confundir. No geral, no geral, a boca ficaria aqui. Outra coisa. No geral, ela encerraria aqui. Só que esse rosto que a gente tá fazendo, ela não tá totalmente de perfil. Ela tá um pouquinho virada. A gente sabe isso porque tem um espaço entre a sobrancelha e a testa aqui. Quando você tá totalmente de perfil, esses pelos aqui da sobrancelha vão parar aqui na testa. Tá bom? Então há essa diferença. Então vamos nos basear por essa modelo aqui. Então nessa modelo, a boca vai um pouquinho aqui pra baixo, ó. E ela vem pra cá. Quer dizer que ela passa dessa linha. Essa linha aqui é a linha do meio do quadrado. Ela não vai nos importar nessa área, percebeu? Pelo menos não agora. Nós temos aqui essa terceira linha, essa parte A aqui, né? Aliás, parte A. E você tem aqui o lábio inferior. O que é que tem que fazer com o meu lábio inferior? Tem que descer. Descer o meu lábio inferior. O queixo, ó. É nessa linha. Olha que linha importante essa daqui. Nela tem muitos pontos, né? Então coloquei ali e vou dobrando o queixo já aqui pra dentro pra tocar nessa linha aqui, ó. Nós achamos que não era tão importante assim aqui, né? Tá ali. Bem, então eu tenho uma parte, duas partes, três partes. Duas partes, três partes. É... O que é que eu tenho agora de importante? Se eu pegar esse tamanho total... Aí se eu pegar um palitinho aqui de churrasco... Churrasco eu já comi. Vou marcar aqui, ó. Marquei aqui a altura do meu quadrado. E vou girar. Girei ali. E marquei aqui, ó. Ok? O que é que eu tenho agora? Então vou formar um quadrado. Aí pra não correr riscos... Eu vou marcar aqui também, ó. Pra saber pra onde é que eu tenho que descer. Pronto. Desci pra cá. Vejam bem agora. O que é que você vai observar no seu desenho? Se aqui eu tenho um quadrado... Aqui dois... Aqui três... E eu pegar essa distância aqui, ó. E colocar pra cá... E puxar essa linha aqui... E essa daqui... O que é que eu vou ter? Um outro quadrado agora pra cá, tá? Vou fazer a mesma coisa pra aqui... E vou ter, então, três quadrados... Nessa posição. Ao todo, nove quadrados. Eles vão ser... Vão ser muito úteis. Você vai ver agora. Primeiro vou mostrar a cabeça toda. O que é que eu errei? Eu tinha feito meu crânio aqui, ó. Mas agora, quando eu olho aqui, a referência lá... Acho que até a Delvaz tem tentado avisar isso. Então, forma aqui a nuca. Tenho aqui a nuca, tá? Joguei a do pra trás. Pra cima... A cabeça. Note que... Esse quadrado aqui que nós estamos fazendo... Não é a cabeça toda. Porque o cabelo fica pra cima. Parte do topo da cabeça... Fica lá pra cima. Ok? Aqui, forma um quadrado nessas proporções aqui, ó. Nesses lugares onde tá passando. Pra cabeça fazer um quadrado perfeito, você teria que pegar, ó... Daqui, de trás da nuca, do fim do cabelo... Até a ponta do nariz. Note que a nossa linha aqui não tá passando na ponta do nariz. Tá um pouco pra cá. Então, a ponta do nariz seria aqui, ó. Eu pegaria esse tamanho... Vou mudar aqui de mão. E aí, daria assim, ó. Lá no topo, dá um quadrado. Quase que perfeito. Mas não é o caso do que eu tô fazendo agora. Tá bem? Mas pra você conferir... Então, você vai pegar o seu desenho... E olhar, ó. Da nuca até a ponta do nariz... E gira aqui, ó. Pra ver se tá dando um quadrado lá no cabelo dela. Então, aqui seria... Uma outra forma de quadrado, ó. Ou de encaixar o rosto no quadrado, melhor dizendo. Ok? Mas vamos nos concentrar nesses nove passos aqui. Bem, com esses nove quadrados... Eu aprendo que aqui é um quadrado muito importante. É onde vai tá a parte ali do olho, nariz. Pra cá, agora, a orelha. Olha a minha orelha. Que erro que eu cometi, ó. Precisava vir um pouco pra trás. Também não foi um erro tão gigantesco assim. Ela tá com a cabeça inclinada pra baixo, um pouco. Então, a orelha dela cai pra aqui. Você deve lembrar que a orelha ficaria no normal, na altura da orelha. Mas ela tá mais pra baixo. Como desceu aqui, aqui também desce. Então, a orelha vem pra cá, ó. E daí, então... O brinco. Aqui, você vai ter a parte do queixo e o galo cantando. A parte de trás aqui do pescoço. Que é onde a gente, daqui a pouco, vai começar a sombrear. Esse daqui a pouco é daqui a muito, na verdade. Então, tem aqui a distância... Começa a conferir visualmente a distância da orelha pra nuca. Ah, parece que tá um pouco demais aqui, exagerado. Você vai começar a observar isso. E o galo canta. Deixa o galinho cantar. Prontinho. Agora, joguei aqui, ó. Um pouquinho pra baixo, só a sobrancelha. No geral, tá ótimo. O que é que eu faço agora? Paro, levanto, bebo uma água, volto pro cenário depois. Com outro olhar. Pra poder perceber se o desenho realmente está nos conformes, como diz o outro. Ok? Então, essas são as dicas que eu tinha pra dar, até então, desse desenho. Espero que você consiga deixar nesse nível. Não fique se contentando de, ah, eu já corrigi um pouquinho. Dá uma olhada no vídeo, vai fazendo as correções, porque nós temos a nossa próxima aula. E se você quiser saber mais como é o nosso curso de desenho completo, acesse nosso site, que é o www.estudiofranca.com.br. Até mais. Um abraço pra todos. Quer saber mais? Quer saber mais? Acesse agora o nosso site, www.estudiofranca.com.br. Venha conhecer as técnicas do desenho realista. Esse é um curso para todas as idades. Com o plano prêmio, você recebe todo o material com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Ou você pode escolher um dos planos que caiba no seu orçamento. Aqui você tem uma descrição completa do que irá receber em cada um desses planos. Estou lhe aguardando. Venha fazer parte dessa turma. Estou lhe aguardando.